Oi, pessoal! Hoje nós temos uma história escabrosa para contar. É a história do Acordo Secreto de Itaipu, firmado pelo governo Bolsonaro com o governo atual do Paraguai. Um verdadeiro escândalo que nós vamos ter que averiguar. O problema é o seguinte. O Paraguai tem garantido uma parte da energia de Itaipu. Essa parte, que é 50%, ele não gasta porque ele tem uma economia pequena. Então ele acaba vendendo para o Brasil. Essa é a energia garantida. Mas tem também uma energia extra, uma energia que é suplementar, que é muito mais barata. Essa energia extra fica quase que toda para o Paraguai. E o Brasil estava reclamando, com razão, de que essa energia também deveria ser dividida em iguais proporções. Então se iniciou uma negociação para resolver essa pendência. E aí é que a coisa foi por caminhos misteriosos. Os paraguaios, quando descobriram que tinha esse acordo, viram que iam ter que gastar 200 milhões de dólares a mais na sua conta de energia, na conta global de energia. Isso por si só já causou um furdúncio no Paraguai com o pedido de impeachment do presidente da república. E esse pedido de impeachment foi rapidamente colocado, não só pela oposição, como partidos até que não são de oposição e que apoiam o governo. A coisa ficou pior ainda quando se descobriu que essa energia que seria passada para o Brasil, seria passada através de uma empresa privada, cujo nome é Leros, que é uma comercializadora de energia. O dono dessa empresa é o Alexandre Luiz Jordano. Ele é dono dessa empresa Leros, que é suplente de senador pelo estado de São Paulo, suplente do Major Olímpio. Pois bem, nesse acordo secreto, se previu que poderia, excepcionalmente, ser incluída como vendedora de energia uma empresa privada, que hoje não pode, antes do acordo não podia. Então, eles fizeram, além de um prejuízo para o Paraguai, eles também introduziram uma empresa privada, uma empresa ligada a esse suplente de senador. Quem negociou esse acordo? Embaixador brasileiro, embaixador paraguaio, lá e cá, foi feita a negociação, o chanceler, o presidente da estatal. E esse presidente da estatal paraguaia, quando viu que a coisa ia pegar, o que ele falou? Ele mandou uma mensagem para o presidente da república do Paraguai, que é o senhor Abdo. E esse recado dizia o seguinte, olha, isso vai dar merda, como diz o povo. Ele não falou assim, escreveu de outro jeito. Isso vai dar merda. Então, é melhor você me demitir para que a coisa não fique desse jeito. Mas o presidente paraguaio não quis fazer isso, quis ir à frente com o acordo. E assinou o acordo com o Brasil. A oposição paraguaia descobriu, entrou com o pedido de impeachment, entrou com o pedido de CPI, para saber onde está indo o dinheiro, ou para onde iria o dinheiro. Porque, rapidamente, o Bolsonaro, como é amigo desse presidente paraguaio, e o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, esse que vai ser embaixador lá nos Estados Unidos, ou pretende ser embaixador nos Estados Unidos, é amigo do filho do Abdo. O próprio Bolsonaro teve no Paraguai fazendo negociações com o presidente paraguaio. Então, o que a coisa sugere? Para cair esse dinheirão na mão do suplente de senador, do major Olímpio, houve uma articulação. E é isso que nós, do PT, queremos saber. Nós entramos com uma representação no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, para que esse caso seja investigado. É muito dinheiro que eles iam faturar nessa operação. E é por isso que a gente já está estranhando. Veja vocês, um negócio mal cheiroso no governo brasileiro, na área de energia, envolvendo Itaipu, envolvendo o Paraguai, envolvendo o filho do presidente que vai ser embaixador nos Estados Unidos. Está feia a coisa. Vamos ficar de olho nesse negócio, e vamos divulgar cada vez mais informações para vocês, para vocês entenderem esse problema. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.